Aqui, piedade parece inofensiva. Não parece? Isso tudo é uma grande oportunidade pra mudar de vida. Não há nada que faça a gente vender esse lugar, não. Ninguém nunca falou a palavra venda aqui. Existe uma propriedade sendo negociada em judício. Estamos procurando todos os herdeiros, você é um deles. Você não tá nem um pouquinho curioso pra conhecer a tua família? Não. Mas às vezes tu inverte a situação. Eu sou o pai aqui, entendeu? É triste demais o que esses puto querem fazer com isso aqui, né? E eles estão te oferecendo quanto? É muita? Não me instiga de tanta pergunta essa. É só curiosidade mesmo, pô. A gente passou anos aqui agarrados numa história que não existe. É mentira. É tudo mentira. Não. Só tem uma coisa pra ver. Pessoal, pessoal. A Petrograna, ela tá cagando o nosso presente pra poder fuder com o nosso futuro. Parece tranquilo a piedade daqui. Acendam as luzes. Acendam as luzes. Cotio. Só tem uma coisa pra ver. Ítivo? Sobre a Terra do carro de mim, né? É muito mais rápido.